Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Bem-vindo a mais uma edição de Codex Crawl Fall. É um novo MMO que está em desenvolvimento, que está chamando a atenção dos jogadores pelas suas ideias diferentes, pelos novos conceitos que esse MMO está apresentando para a comunidade. Mas o que é esse MMO? Quais são essas ideias revolucionárias diferentes? Não pode falar revolucionárias, mas que são o que a gente não está muito acostumado no mercado dos MMOs. O jogo está sendo desenvolvido por uma nova empresa, porém por veteranos do mercado dos MMOs. Desenvolvedores com experiência de Lineage, EverQuest, Star Wars, Galaxy. E o que eles querem trazer para a Crawl Fall? É um MMO Sandbox. E que os jogadores literalmente constroem e influenciam como vai acontecer o mundo. E como isso vai ser feito? O jogo usa voxels. Voxels são aquelas pequenas partículas que você pode usar para construir um mundo que são totalmente destruíveis. Como assim? Ou construíveis. Esse sistema de voxels permite que você construa o que você quiser, construir uma montanha e possa destruir dependendo do que você fizer. Você usou uma bola de fogo, aquela bola de fogo explodiu na montanha e saíram partículas de voxels, como a gente viu em alguns outros MMOs. Porém, o grande diferencial de Crawl Fall é como o jogo é desenvolvido. Os mundos morfem. Literalmente. O jogo é feito de vários mundos. Quem for jogador de RPG mais antigo vai lembrar, parece um pouco o conceito da TSR de Dungeons & Dragons antigo. Os jogadores foram escolhidos pelos deuses e são imortais. São campeões pelos deuses que têm que levar a sua campanha, têm que controlar o mundo e assim comandar os mundos, os vários mundos que existem. São divididos em dois tipos de mundos. Os reinos eternos, os reinos eternos, onde os jogadores... O reino eterno é como se fossem as bases dos jogadores, onde os jogadores constroem as suas casas, suas fortalezas. Esses reinos nunca terminam, eles nunca morrem. Porém, eles têm recursos limitados. Só que, ao redor desses mundos eternos, existem os mundos que estão morrendo. The dying world. Esses mundos, como o nome já diz, eles têm tempo limitado. E são vários mundos morrendo diferentes. Cada mundo é chamado, é um reino, é um servidor. E aí que entra o diferencial. Cada mundo tem regras completamente diferentes. Só que esses mundos têm recursos abundantes. Então, você pode ter um mundo em que a regra de PVP é você matou, pode pegar tudo que está na bag do cara. Você pode ter um outro mundo, um outro dying world, em que você não pode entrar usando peças de metal. São vários mundos com regras diferentes em que o jogador escolhe qual mundo ele quer entrar. Não, agora eu quero entrar naquele mundo. Não, agora eu quero entrar naquele mundo. E esses mundos têm tempos limitados. Eles ficam ativos durante um a três meses, mais ou menos. E tem uma campanha. As pessoas que participarem da batalha daquele mundo, quando ele terminar, quando ele morrer, o sistema vai ver quem participou mais e vai declarar um vencedor. Os jogadores também vão poder construir fortaleza naquele mundo. Então, é um grande jogo de estratégia. É uma mistura de MMO com jogo de estratégia. Porque o jogador vai ter que escolher. Não, espera aí. Eu não tenho recursos suficientes, a minha guilda não tem recursos suficientes para dominar dois mundos. Então, vamos dominar aquele ali, porque aquele é o recurso que a gente precisa, aquele é o recurso que a gente quer. Então, vamos fazer aliança com aquele e com aquela outra guilda e esse mundo aqui é nosso e ninguém toca. Aí a guilda pequena vai olhar, espera aí, esse mundo aqui é muito forte, deixa de lado. Eu vou para aquele outro ali que ninguém quer, mas eu vou conseguir os meus recursos e vou começar a ficar mais forte ainda. Então, o jogador, ele tem opções de como ele quer jogar. Você pode ter três mundos ativos, um de PVP, um de PVP pesado, um de PVP mais leve e um mais social e o jogador escolhe qual que ele quer jogar naquele momento. Hoje eu quero fazer um PVP muito forte, então vou naquele mundo de PVP. É como se tivessem vários jogos, literalmente, vários jogos, várias regras diferentes para o jogador escolher. Essa ideia é genial, é fantástica. E como vai ser a criação do personagem? O jogador, ele não cria, ele não escolhe uma raça, ele não escolhe uma classe, ele escolhe um arquétipo. Quem é jogador também de RPGs antigos, lembra muito RPG aqui antigo quando a gente olha aqui para o Crawford. Existem, por enquanto, 12 arquétipos, você escolhe um arquétipo, esse arquétipo já vem com uma raça e uma classe com habilidades, vantagens e desvantagens. Por enquanto, os arquétipos são Druida, Ranger, Champion, Confessor, Knight, Assassino, Templar, Frostweaver, Duelista, Stalker, Forgemaster e Legionário. Então, para vocês terem uma ideia, o Assassino é um elfo, o Confessador é um humano, o Frostweaver é um elfo negro. E além disso, o jogador ainda tem pontos que ele pode colocar esses pontos, pelo que a gente viu, são 30 pontos que você pode colocar nas suas habilidades. Então, você pode customizar o seu personagem como você quiser. Você escolhe um arquétipo e ainda tem pontos para customizar os seus personagens. Muito parecido com o sistema de RPGs tradicionais de mesa. O jogo ainda está em desenvolvimento, está numa campanha do Kickstarter para ser financiado, para ser produzido. Porém, os elementos que ele apresenta, as ideias que ele traz, é uma mistura de MMO com estratégia. Mas o que mais me chamou a atenção, realmente, foi essa opção de mundos, de campanhas que começam e terminam. Mundos, porque aí a empresa, o que ela pode fazer? Ela pode criar um mundo, um mundo que está morrendo. Começou uma campanha, ela viu que ninguém gostou daquele estilo de campanha, ela termina a campanha mais cedo e lança um outro mundo. Ela não fica presa àquele negócio. Não. A gente vai fazer um jogo dessa maneira e aí, quando ela lança, percebe que os jogadores não gostaram do que ela fez. Putz, o que a gente faz agora? Nosso jogo inteiro foi desenvolvido nesse sistema. Não. Ela pode mudar o estilo de jogo, o sistema de jogo, todos os dias. Ou seja, a cada servidor, a cada mundo que ela lançar. É uma ideia muito boa. É uma ideia diferente que a gente está precisando no mercado dos MMOs. Está precisando muito do mercado dos MMOs. Um mundo persistente, onde o jogador vai poder construir a sua fortaleza, o seu castelo. Vai ter muita customização. E esses mundos paralelos, cada um com um tipo de jogabilidade diferente para que os jogadores escolham. É claro que é muito bonito. As empresas adoram falar isso quando está na fase inicial do desenvolvimento. Mas quando é lançado, não tem nada a ver do que ela apresentou antes. Então, a gente tem que ver, tem que esperar para ver como que vai funcionar. Como vai ser o combate. Como vão funcionar esses sistemas do mundo. Como vai ser esses voxels. O que vai ser possível destruir. Vai ter arma de cerco. Porque nos vídeos aparece arma de cerco. Destruindo um muro com uma catapulta. Vai ter tudo isso. Como vai ser o confronto das guildas. Mas a ideia em si de Crawlfall é muito boa. É uma ideia diferente. Que pode sim trazer um pouco de novidade ao mercado dos MMOs. Que está completamente estagnado. E podem esperar mais informações desse jogo. Aqui no Codex. A gente vai fazer uma cobertura completa. Porque é um jogo que vale a pena sim você testar. Vale a pena você prestar atenção. E acompanhar o que vai acontecer. Nesse MMOs. Na verdade são vários MMOs dentro de um só. Vários conceitos. Várias ideias. Vários cenários. Vários mundos de MMOs dentro de um jogo só. Crawlfall. Novo MMO que está em desenvolvimento. Aguardem mais informações. Mais vídeos. E prestem atenção em tudo que a gente vai trazer. Nesse MMOs para vocês aqui no Codex. Esses MMOs. Eu falei no plural. E faz sentido. Porque são vários MMOs como eu disse. Não esquece. O Twitter do Codex é o arroba-la-de-mo-e-se. Não esquece de visitar o site do Codex. Para ter todas as informações de Crawlfall. www.ocodex.com.br Visita também a nossa loja. Que vende produtos oficiais. Para você jogar junto com o seu jogo. www.ocodex.com.br Barra loja. E não esquece de curtir a nossa parte do Facebook. Lorde MMOs. Codex. Muito obrigado por assistir. E aí E aí